O guardião do tráfico era o responsável por ser o vigilante das drogas de uma facção criminosa. Ele foi descoberto e acabou preso. A droga também foi apreendida. A polícia agora acredita que o prejuízo para o crime supera cerca de R$ 1,5 milhão. Olha aqui. A droga avaliada em mais de R$ 1,2 milhão estava em uma casa no setor São Marcos, em Goiânia. Lá foi montada toda uma estrutura para ter um laboratório do tráfico. Uma casa com a aparência de uma residência familiar, mas que era moradia de apenas uma pessoa. O Lucas Ferreira da Silva, de 23 anos, contratado por traficantes para vigiar a droga e também fazer entregas. Mas o que ele não sabia é que desde janeiro era monitorado pela polícia militar, quando a equipe recebeu uma denúncia sobre o carro usado no tráfico de drogas. E durante um patrulhamento no setor Carolina Parque, a polícia conseguiu encontrar Lucas e prendê-lo. Fizemos a busca veicular, encontramos aproximadamente 2 kg de substância análoga, cocaína, no interior do seu veículo. E também alguns comprovantes de endereço, comprovantes de água, energia. Então assim procedemos ao deslocamento até sua residência. Deslocamos até sua residência lá e nos deparamos com essa grande proporção de drogas. 17 peças de cocaína, 17 de crack, 10 de maconha, 7 de skunk, 4 de pasta base, 15 de cocaína pura, 30 kg de insumo, duas balanças de precisão e o carro foram apreendidos no local. Esses olheiros cuidam dessa droga na residência e saem para fazer entrega. Foi o momento que a equipe obteve o êxito e aborda esse veículo, que já tem inclusive uma denúncia aí, com a placa característica do veículo. Essa é a quarta vez que Lucas vai parar na cadeia. Inclusive já tinha passado já por dois tráficos de drogas, né, artigo 33 e um porte de arma, né. Então já vai, passou a quarta passagem pela polícia. É um cara bem conhecido aí no meio policial militar aí. E aí